Vamos falar agora sobre os intervalos musicais e as relações das notas com a tônica, ou a principal nota da escala. Agora que já aprendemos como se forma uma escala maior, se você ainda não aprendeu, assista a aula anterior. Vamos entender as relações das notas musicais de uma escala. Vamos imaginar que a minha escala seja a escala de Sol maior. Cada nota encontrada dentro da escala de Sol maior terá uma relação de dependência com a primeira nota da escala, que no caso aqui será a nota Sol. Por isso, a nota Sol, ou a primeira nota, será chamada de tônica ou fundamental. Nós teremos dois tipos de intervalos, os simples e os compostos. Os intervalos simples serão os intervalos que vão até a sétima maior. Sol, tônica. Esses são os intervalos simples. Os intervalos compostos, os que vão da oitava em diante. Então, Sol, oitava. Lá, nona maior. Si, décima maior. Dó, décima primeira, justa. Ré, décima segunda, justa. Mi, décima terceira, maior. Perceba que os intervalos compostos são as mesmas notas dos intervalos simples, mas mais agudas. São as notas mais agudas. Então, o Sol, uma oitava acima, será a oitava. O Lá, em relação ao Sol, uma oitava acima, será a segunda maior, uma oitava acima, nona maior. Mas, e se surgirem notas estranhas à escala, qual será o nome do intervalo? Todas as notas terão uma relação com a escala, principalmente com a tônica, a primeira nota. E as notas que não pertencerem à escala, serão chamadas de intervalos menores ou aumentados, dependendo um pouco da situação. Então, por exemplo, Sol, tônica ou oitava. Lá bemol, não pertence à escala de Sol, segunda menor ou nona menor. Lá, segunda maior ou nona maior. Lá sustenido, não pertence à escala de Sol, segunda aumentada ou nona aumentada. Si bemol, ah, mas si bemol é a mesma que Lá sustenido. Sim, mas se aparece si bemol, será terça menor. Si, terça maior. Dó, quarta justa ou décima primeira justa. Dó sustenido, quarta aumentada ou décima primeira aumentada. Ré bemol, ah, é igual a Dó sustenido. Mas se aparece Ré bemol. Quinta menor. Ré, quinta justa ou décima segunda, um pouco incomum, tá? Ré sustenido, quinta aumentada. Mi bemol, sexta menor ou décima terceira menor. Mi, sexta maior ou décima terceira maior. Ou ainda, sétima diminuta, dependendo da situação. Fá, sétima menor. Fá sustenido, sétima maior. Uma coisa que gera muita confusão nos intervalos, quando ele aparece o número sete. Se aparecer sete, se refere a sétima menor e não pertence à escala. A sétima menor da escala de Sol é a nota Fá. Nota Fá não pertence à escala de Sol. A sétima maior, ela é escrita sete em mi maiúsculo, ou sete, sinal de mais, isso seria incorreto, mas aparece bastante. Sétima maior, sétima maior é Fá sustenido, pertence à escala de Sol. Agora vamos colocar em prática os intervalos musicais. Para ter o intervalo de terça maior, basta localizar a tônica e a terça maior da escala. E depois tocar os dois intervalos ao mesmo tempo, ou também pode ser separado uma nota de cada vez. Isso nós teremos o intervalo de terça maior. Se quer um intervalo de terça menor, basta localizar a terça maior da escala e voltar uma nota para trás. Vamos tocar no instrumento a escala maior e localizar os intervalos. A sétima maior é Fá. Mas e se a minha escala é menor? O nome dos intervalos serão os mesmos? Não, porque os intervalos musicais são baseados na escala maior, tá? E dentro da escala maior nós teremos os intervalos. Ao montar a escala menor, o nome desses intervalos serão modificados. Veja que em uma escala de sol menor os intervalos serão sol, tônica, lá, segunda maior, si bemol, terça menor. Ah, mas por quê? Porque na escala maior, a terça maior é si. E os intervalos são baseados na escala maior, mas na escala de sol menor a nota é si bemol, portanto, terça menor. Dó, quarta justa menor, dó, quarta justa, ré, quinta justa, mi bemol, sexta menor, fá, sétima menor. Lembra que na escala de sol maior, a sétima nota era fá sustenido e o nome dela é sétima maior, sete sinal de M maiúsculo. Quando aparece o sete, é sétima menor. Vamos tocar agora no braço do instrumento a escala de sol menor. Vamos tocar agora no braço do instrumento a escala de sol menor. Vamos tocar agora no braço do instrumento a escala. Na próxima aula, o assunto será formação de acordes. Gostou até aqui? Quer aprender mais? Conheça nossos cursos online. Você vai gostar muito.